Eis os pensamentos do seu coração, que permanecem ao longo das gerações, libertar da morte todos os homens e conservar-lhes a vida em tempo de penúria. Salmo 32, 11 e o 19. Senhoras e senhores, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Obrigado pela sua audiência, obrigado de coração. Digite aí Rádio Grande FM, entra conosco pelo Facebook e também pelo Youtube. Somos gratos e a Rádio 92 agradece de coração todos vocês. Nosso muito obrigado. E eu agradeço ao Mauro Alcântara, que é o diretor desta emissora, ao Serginho Sárez e ao Éder Jofre, que é o nosso grande sonoplasta aqui. Eu leio para nós o Evangelho de Mateus 11, 25 a 30. São cinco versículos maravilhosos. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e fadigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Queridos irmãos, eu sou também muito grato a Deus. Eu te louvo, te benigo, como o próprio Cristo diz assim. Eu louvo a Deus Pai, louvo o Senhor Jesus Cristo, porque Ele se colocou como meu defensor e meu ajudante também. Quando Ele disse aqui no versículo 28, Vinde a mim todos vós, cansado. Sabe, queridos irmãos, vamos olhar nós, eu e você. Nós já lutamos tanto com as nossas ideias de resolver os problemas e nada foi resolvido. É nesse sentido que Ele quer dar. Porque nós nos ocupemos muito com a nossa ideia, com o nosso pensamento. Muitas vezes os grandes problemas de nossa vida é a nossa teimosia, o nosso rancor, a nossa vingança. Então, quando Ele fala, vinde a mim, tem um problema, o meu fardo é leve. Assumir a proposta dEle, Ele não manda nós revidar nada. Manda que nós perdoemos todas as pessoas. Por muito que é ofensivo, não, joguemos fora. Aí Ele entra em ação em nossa defesa, com toda certeza. É se encostar nEle, Senhor, Tu me conheces, Tu sabes, ajuda-me, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Olha aqui que eu sou, nada. Então, a humildade. Quando Ele fala aqui, te louvo e te bendigo por ter revelado aos pequeninos. Queridos irmãos, nós temos que nos fazer pequenos, humildes, simples. Quando Ele fala dos grandes, são os grandes sábios, dificilmente Ele se ocupa em escutar a palavra porque acha que é retrógrado, é muito antiga. Não, nós temos que aceitar e acolher essa palavra como agora, como do agora, o momento. E é para nós, é para mim, é para você essa palavra. Uma palavra de salvação não é uma palavra que é jogada de forma qualquer, não. Ela é dirigida e direcionada ao nosso coração porque entra em nós o amor, o amor que nos salva, o amor de Deus. Então, quando Ele diz, o meu fardo é leve e suave e eu estou aqui para te ajudar, é verdade. Então, se eu tenho um problema sério, um problema de justiça, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de acordo com Ele. Ele não levou ninguém ao tribunal. Acusaram Ele de tantas coisas no momento da sua cruz e, no entanto, Ele não respondeu. No entanto, também Deus, o Pai, o ressuscitou glorioso. É nesse sentido, Ele não quer que nós entramos no pecado também, de revidar como aquela pessoa está fazendo o mal. A injustiça que praticam com nós, a infidelidade, deixa de lado, encoste-se em Jesus. Como Ele foi, você vai ver como os problemas são resolvidos. Não há necessidade de você entrar em depressão, de você entrar em algo assim de solidão, que nos leva à morte, à bebedeira, uma série de coisas, trazendo coisas piores. Não. Encostar-se em Jesus, porque o fardo dEle é leve. Ele assume por nós e Ele vai nos ajudando e resolvendo. Que Ele mesmo deixe sobre vós as bênçãos para fortalecer o vosso espírito, vos dar a alegria de viver com Ele e vos dar muita paz em vossas famílias. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Meu bom dia a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.